E a todas, queria dar um abraço carinhoso em cada um de vocês. Meus amigos, minhas amigas, queria cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, cumprimentar a todo o secretariado, a todo o servidor público municipal e todos os familiares que os acompanham aqui hoje. Cumprimentar esse grande médico que hoje tive a oportunidade e o prazer de conversar alguns minutos e ter o prazer de conhecê-lo melhor, o seu trabalho e a sua importância para o município de Garapé Grande e da região. Esse homem que tem a mesma profissão e que nós sabemos o quanto é difícil, não é, doutor Marcos? Mas que é um dom que Deus colocou em nós, essa missão e que você executa com muito amor no coração e com muito compromisso com o próximo. Lhe cumprimentar aqui e dizer a você que conte sempre com o amigo Juscelino Filho. Cumprimentar esse líder que acabou de falar para vocês, por que não dizer o maior líder político da história de Garapé Grande. Como ele mesmo falou, ele tem o privilégio de nunca ter perdido uma eleição nesse município. E isso, Breado, eu tenho certeza que é por causa do seu trabalho, por causa da sua palavra, do seu compromisso com a cidade e com cada um deste município. Por isso esse sucesso. Cumprimentar esse prefeito, amigo, companheiro, como o pai dele falou, um dos mais jovens prefeitos do Maranhão. Mais um prefeito...